Meus amigos, acabamos de chegar ao Almada Golden Day, com grande calor, e não sei se está aqui muita gente, vamos despreitar ou não? O que é isto? O que é isto? O grande central, meu! É lá, filha! Se tem pressão minha, está um bocadinho animado. Muito bem, meus amigos. Onde é que nós estamos? Estamos no Almada Golden Day. Muito bem, vamos começar isto? Ui, olha ali! Ué, está top! Muito isto! Bem, então vá, vamos lá começar isto, é? Vamos retomando aqui o vídeo, como viram, uma pausazinha. Importante, temos aqui muita, muita gente, muita animação. Isto dá muita gente. Como podem ver, é para isto. Vá, lá em baixo comes e bebes. Isto tem aqui um espacinho muito agradável, para saltar aqui sentadinho. Um bocadinho ao pesquinho que isto tem que gostar, dá muita calor. Ora, meus amigos, vamos começar aqui com uma grande banca. Grandes amigos nesses. Exato Project. Espetáculo. Está tudo bem? Tudo bem. Então, como é que é? Uma coisa que vou começar. O que é que temos aqui? Coisas bonitas? Coisas bonitas. Eia para lá! Foi o teste da t-shirt! Exatamente! Eia, bem, está top! Uma surpresa das filhas, vá! Não foi com vocês, vocês andaram a ir a magicar qualquer coisa. Este é o teste que nós fizemos antes de pôr nas t-shirts. Eia para vocês! Ficou top! Eia para obrigadíssimo! Está top! Vou lá por isto! Até aí de resto, está tudo bem com vocês? Está! Está! O que é que tens aí para mostrar? E umas coisinhas giras, vá! O que é que temos aí de novidades? O que é que temos aí? Umas coisinhas muito giras! Cada vez se vende mais de Naruto! É, não é Naruto agora? É moda? Eia bem! Está muito moda e tem que estar aqui especial do One Piece! Eia, esta está top! Sim, agora acho que vai haver outra vez aí uma revezada do One Piece! Fazer um remake! Exatamente! Esta está muito gira! Está muito gira! Mostra aí mais! Esta aqui que sabemos que vocês gostam do Pokémon! Ah! Pocamon! Esta é Elias filha! Filha que os pokamons são terríveis! Não me perdoa! Estamos aqui em Sakura que ninguém gosta dela! Sakura? O que é de Naruto? E de Naruto! Ah! Sakura! Sakura! Ah não! Estava a fazer confusão com a Sakura Miko! Não é Sakura Miko! Há uma acida! É, não é? Pois! Estava a ver! Não estava a conhecer essa personagem! Bem! Vocês têm sempre aí coisas incríveis! E lá está! A gente pode pedir-vos também uns desenhinhos, não é? É! Estamos aqui para fazer... Como podem ver... Há uns bordados personalizados! Está top! Está top! Como podem ver tem aqui para fazer as encomendas! Aí está! Não falha! Não falha! Até onde é que vamos estar a mais eventos? E onde estão os chaquinhos, não é? Ainda não sabemos! Vamos vendo o que vai aparecer! É! E como é que surgiu aqui isto? Vocês conheciam aqui alguém? Somos daqui de... Ah! Vocês estão daqui de Almada mesmo! Sério? Epa! Que maravilha! Passou-se a ver se não é almoçava! Íamos lá todos comer a casa! É assim! Então já agora... Vou só aqui mostrar mais... Isto é... Pera! Demon Slayer? Não! Jujuts! Samurashi! Nunca acerto! Eu bem tento, mas não dá! Isto é do Harry Potter! Isto é do Harry Potter? Ah! Que giro! Isto é... After all this time! Always! Ah! Ok! Ok! Isto agora é a moda... Aí está! Pá! Vocês têm que começar a fazer coisas de Tubarão, Asterix, Obelix... Pá! E por aí fora! Isto é o Luffy! Não é? Luffy! 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 É! Isto está top! Pois é, meus amigos! Olha! É um prazer estar com vocês! Muito obrigadíssimo! Um grande beijinho! E divirtam-se! Obrigado! Filmo dos nossos queridos amigos! Pá! Popanga! Aí está! Que maravilha! Popanga! Top! Top! O meu patrão! Está no servo! Está no servo! E tu como é que estás? Tudo bem! Ora bem! O que é que vocês trouxeram para aqui? Um G! E a Edis! Dips! Simpelas! Aí está! Boruto! Enzo! Top! Ana da Frozen! Indispensável os mangás! Não é? Isto! Os! 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 Este pop aqui por acaso já tinha visto! É muito a exclusão! Demon Slayer! Eu não conheço este personagem! Isto é uma máscara que eu tenho? Ok! É uma máscara! Está top! Ora! Agora com esses que eu consigo só passar! Iiiiih! Ora! Aqui temos um One Piece! Bem está! Incraível meu! Demon Slayer! Eu acho que nem tinha visto! Massel Mouse! Potter! A Summer Convention! Muito bom! Muito bom! Claro! Agora a moda é o Alvarino! Não é? O Alvarino e Deadpool! O Alvarino e Deadpool agora! Está! Jesus! Ninguém para! BTS! É lá! Bem! E Mirabel! Muito giro! Acho muito da Mirabel! E depois tem aqui! Spy Family! Jujutsu! Shensou! Isto é! E a filha ainda me chatear muito é para Jujutsu! Isto é o quê? Um Luigi! Um Luigi! Um Luigi! Ah! Que giro! É giro! Mas ainda não tinha visto isto! Friends! Muito bom! Muito bom! Que maravilha! Com os amigos! Isto é imenso de ver! Estás cada vez maior! Eu não percebo! Debra! Cada vez maior! Este é o meu! E por isto? Vai ser bastante legal! Porquê? Porque já estou a começar a ficar mais bem! Também! Pô! Se não paras! Bates aí com a cabeça! Vejam a altura dele! Um grande beijinho! Isto é muito giro! Estamos aqui com o Katsuragi Ojo! Não me enganei, Bruno! Ah não! Prato! Agora vamos aqui ver os trabalhos dele! Pô! É lá! Tu estás valente! Estás a andar com força! No olho para isto! Primeiro a banca! Não teve força! É o quê? Isto é a tua estreia! É a tua estreia! É pá! Então a gente já vai aqui falar um bocadinho! Pá! Como podem ver! Está! Espetacular! Muitos trabalhos que eu faço! Faço trabalhos, presumo, por encomenda, não é? Ah! Não tenho tido muito! Não! Mas faço! Se alguém pedir para fazer alguma coisa! Sem problema! Então já agora vamos só aqui em primeiro lugar ver aqui... Aí está o trabalho dele! Isto é uma comissão que pediram a bocadinho! Ah foi? A sério? Personagem é? Umas personagens mais desconhecidas! Ok! Isto aqui é Beatriz de Umineco! Isto gira! Isto está aqui... Aí eu nem me lembro do... Isto vai ficar a preto e branco! Vai ficar a preto e branco se calhar... Ou mais à cor? Ou mais à cor não! Mas se calhar dá um shading assim... Ok! É pá! Não tenho material para estar a dar mais tarde... É pá! Como é que te chamas? Hum? Como é que te chamas? O teu nome? Pois pode! Eu estou pelo seu nome! Para te conhecerem! Chamo André! André! E o meu nome é Katsuragi Rojo! É o nome aqui da banquinha! É pá! Perfeito! Já faz isto há muito tempo! Não! Comecei a desenhar há 10 anos... Mas... Este projeto que eu estou a comercializar... Comecei a pensar em 2017... E... Só o lancei oficialmente este ano... Temos uma revista... Que se chama... Dangan Magazine! É bimensal... E estamos a precisar aos capítulos! Está boa! No meio do agosto... Vamos ter a terceira edição... Com o terceiro capítulo... Já temos dois capítulos disponíveis... Gratuitamente! Boa! No nosso site... Em www.danganmagazine.com E pá! Perfeito! Portanto... Mas... Atenção! Isto é extra... Aqui com uma banquinha... Como podem ver... Pá! Está top! Está top! Desejo-te... Todo esse mundo! Obrigado! Diverte! Beis amigos! Estamos aqui com... A nossa querida... Patrícia Costa! Ilustração... Banda desenhada... Que... Aquilo é... Sedner... Hã? Sedner... Aaaah! Isso é... É isto não é? Está aqui... Isso! Eu gostava deste lado também... Você é a autora disto! Eu sou a autora... E... Ah! Mas amigos! Temos aqui... Personalidade! Atenção! Vamos aqui começar... A esquerda nos trabalhos! Ora bem... Temos aqui uns prints... É tudo você que faz isto... Não é? Óbvio! Bem... Está... Temos aqui... Aí... O Miles Morales... Está... Estes desenhos estão... Simplesmente... Incríveis! Como podem ver... Está... Fantástico! Isto é... Umas cartas... Quatro postais... Isto é muito giro! As personagens não é? Sim... Pois... Eu já vi aqueles livros... Já... 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 Já vi... Você costuma estar em eventos... Não costuma? Sim... Iver... Pois... Exatamente... Muito giro... Portanto... Aí está... Mangá... Em português... Patrícia Costa... Depois temos aqui... Mais uns trabalhinhos... Como podem ver... Claro... Postaisinhos muito gires... Claro... Você faz aí... Quanto é que você demora para fazer um livro? Depende... Os primeiros demoraram mais tempo... Por causa da... Bom... Ainda não tinha tanta prática... Agora saiam por ano... Consegue sempre já manter uma cadência... Mas agora os livros têm mais de 300 páginas... Portanto... São mais completos... Pois... Estes são mais pequenininhos... Estes são 200... Estes já têm 352... E o 6... Jesus... No qual estou trabalhando... Já vai em 6 munos? Já vai em 6 munos... Aí... Está top... Está top... E o 6º 1 vai sair em 98... Um bocadinho maior do texto... Mas agora é um por ano... É um por ano... E já eu vou... Já eu vou... Já eu vou... Trabalho todos os dias... Não estou bom feedback... Sim... Eu vejo isso... Eu por acaso... Já apanhei isto em muitos sítios... Sim... Em muitos sítios... Obrigada... Onde é que se pode encontrar isto? É em bancas... Estou sempre... O Instagram... Tenho sempre... Os eventos... Onde vou... Já... Qual é os próximos... Vou estar no mercado... No ano... No dia 14 de setembro... Que é no Barreiro... Vai ser a primeira edição... E no mercado de arte... Onde também vou estar... E depois... Vou estar no Iber... No Porto... Dias... Doze... De qualquer forma... Também podem sempre... Procurar... Crónicas de Inreal... Já agora... Vou aqui a mostrar... Já agora... Entrei em contato comigo... Porque é por aí... Que eu faço... Vendo aí... Claro... Exato... Aproveita tudo online... Maravilha... É rápido... Passa no instante... Isto é muito... Já agora... É um marido... Está muito presente... É um abraço direito... Eu filmo toda a gente... É até... Ele ajuda... Eu às vezes... Vejo as bancas e vejo assim... Tipo... Gente escondida... Não, não, não... Gente escondida... Ele ajuda... Exato... Eu não consegui mesmo fazer nada... Estás atrás... De uma grande mulher... Está sempre um grande homem... É ou não... Faz-te conta... Faz-te conta... Mas caras... Foi um enorme prazer conhecer-vos... Um grande beijinho... Um abraço... E... Bom trabalho... Meus amigos... Estamos aqui também... Com os nossos queridos amigos... Canta Sakura... Que... É muita coisinha em mangás... Como podem ver... Em mangás em Japão... Isto é... Isto é CDs em japonês... Que é bandas sonoras... Sim... Estou vendo que eu tinha visto isto ao vivo... Isto é do jogo... Project Sekai... Vivid Bad Spot... Isto é da Oshinoko... Da personagem da Kana... Está muito finíssima... Mas eu falei... Que vocês vão buscar isto... Está muito engraçado... Está a ver se eu conheço aqui algum... É... Jujutsu... Se calhar... Não, não... Não é Jujutsu... Não... Andei lá perto... Andei lá perto... Andei lá perto... Mas temos aqui uns livros... Temos aqui mais... Livros não... Os mangás, não é? Para muitas... Como podem ver... Tem aqui muitos bonitinhos... Ah... Este já estou a conhecer... Aí está... O Shenzō... Espetacular... Isto é o quê? É um gatinho... Face Parts Case... É pá... É pá... É pá... A capinha é? Sim... Top... É mesmo giro... One Piece... Lá está agora... Também está aí muito na voga... All Faces... É pá... Está muito giro... Tudo em... Isto é tudo em japonês, não é? Estes aqui são em inglês... Estes já são em inglês... Estes também em inglês... Haikyuuu? Sim... Do Haikyuuu... Como estas também... Ok... Quase... Este é onde... Espera... Este também é do Haikyuuu... Este é do Haikyuuu... Este é do Haikyuuu... Este é do Haikyuuu... Mas pronto... Pá... Tens aqui coisas muito giras... Está tudo bem contigo... É... Mais um evento... Ainda tens as figurinhas aí atrás, não é? Mas está aí já... Está... Está bom... Espetacular... O javali... O javali não faz... Está muito bem... Muitas figurinhas... Está ali... Olha lá uma pochita... Se a minha filha vê a pochita... Já estou desfregada... Ah... Vai a pochita lá... Até e tu... Como é que estás? Eu estou bem... Mais um evento, não é? Sim... Que maravilha... Um bocado de calor, não é? Tá... Hoje está gostoso... Mas está muitas vendas? Está... Foi uma agradável surpresa... Olha... Vistei muito a te ver... Muito obrigada... Viginho... Boas vendas, é? Obrigado... Agora, meus amigos... Vamos aqui... Ver mais uma loja... Fantástica... Catachi Store... Estamos aqui... Espetacular... Vamos aqui ver... Já agora... O que eles têm... Já vou... Já vou falar com vocês... Já vou falar com vocês... Bem... Este baby Yoda... Está... Espetacular... Este Yoda... Está muito bonito... Stitching Rocket... Depois temos aqui... Mais uns popsinhos... E um minicool do Wolverine... Que agora... É tudo de Wolverines e Dead Bulls... Portanto... É ou não? Isto agora é... Depois temos aqui... Muita coisa de Anime... Como podem ver... Epa... Isto está muito giro... Isto é o quê? A League of Legends... Epa... Ainda não tinha visto isto... É muito giro isto... É muito giro... Depois temos aqui... The Demon Slayer... Estou ficando especialista nisto... É sério... É sério... É sério... Quando acabarem os eventos... Podem-me perguntar o que quiser... De Anime... Eu erro 90%... Mas não interessa... Ah... E como podem ver... Meus amigos... Temos aqui... Wolverines... Dead Bulls... Este sim... Inacreditável... E temos aqui... O Shrek... Está muito afiche o Donkey... Muito afiche... Portanto... E para o meu mixandrinho... Uns Boba Fett... Espetacular... Está espetacular... E a Game of Thrones... Top... Top... O que é isto? Cosme... Não tinha ouvido falar... Spider-Man... Isto não tinha visto... Graças... E umas cartinhas de Magic... Aí está... Ora bem... E agora vamos falar aqui com os meus associados... Associados... Vamos começar aqui pela esquerda... Apresenta-te aí para o pessoal... Quem não o conhece... Ludo Santos... Da Cataxi Store... Exatamente... E aqui já agora... Ora bem... Online... Só loja online... É assim... Vocês estão onde já agora? É curiosidade... Ferreira do Zezes... É pá... Estive lá... Já... Noutos eventos... Já... Já vos apanhei em vez... Sim... Ou Comic-Con... Qualquer coisa... Por acaso... Eu costumo passar férias em Ferreira do Zezes... Portanto... Já sabe... Os amigos... A próxima vez que lá forem... Já sei onde ir comer... Portanto... O resto está tudo bem? Está tudo bem... Um diazinho bom... Calorzinho... Sol... Mas vocês aqui têm uma sorte desgraçada... Vocês pagaram mais para estar aqui na árvore... Certeza... Vejam a sorte deste sol mesmo... Hehehehe... Que bom... Olha... Divirtam-se... E já agora... Mas está aí um... Eu gosto de fazer isto nas banquinhas e às vezes... Que é... Mas está aí um... Se tivesse só poderes... O teu artigo favorito... Qual é? Um de cada... Qual era o vosso favorito? Iiii... Isso é Jujutsu! Isso também é um bicho... Tu não és meiguinho... Que é a grande figura... Deixa eu ver se o plástico... Mas já está aqui... Mas isto é um grande bicho... Tu não és meiguinho... Ouças... Esta do Jujutsu Kaisen está inacreditável... Grande figura... Grande figura... Top... E tu? Ou... Ou... Ou Geralt... Ah... Geralt... Sim... Isto é... Isto é nano... Nendroid... Nendroid... Exatamente... Tenho poucos destes... Tenho lá uma Ladybug e pouco... Tenho lá dois ou três de anime também... Hã? Tenho um Kratos... É... O Kratos? Está top... Está top... Duas excelentes escolhas... Como podem ver... Duas... Duas excelentes escolhas... Excelente... Excelente... Meus amigos... Isto é muito de vos ver... Obrigado... Amigos... Estamos aqui com a banquinha da Joana Caspar... Está ali... Não é? Estás boa? Está tudo bem? Sim... Isto não está no vídeo... Mas é assim... Ele estava todo atrapalhado... Estava sozinho... Já suava... Quando eu lhe perguntei se isto era dele... Ele já suava... Pois pronto... Ora... Vamos aqui mostrar as vossas coisinhas... Temos aqui uns pinozinhos... Epá... Estou a tentar identificar... Ajuda-me... Isto é... Ai... Genshin... Exatamente... É isso que eu queria dizer... Exatamente... Isto é League of Legends... Ah... Estava a convenção que isto era Genshin... Veio lá... Estes aqui... Estes aqui também são todos League of Legends... Ok... E este aqui é Lord of the Rings... Lord of the Rings... Exatamente... Sim... Estava mais ou menos a escalar... Mas como estava aqui no meio... Assim... Não deve ser... Sim... Mas pô... Depois temos aqui... Marcadores... Sim... E photocards... Isto é tudo... Isto é o Kratos? Não... Caramba... Isto é de Vox Máquina... Não... Não... Isto é... Chama-se Grog... É de uma campanha de Dungeons & Dragons... Que é uma série animada... Isto está muito parecido... Está muito parecido... Está muito parecido... Vox Máquina... Enganava-me... E depois temos aqui... Uns porta-chaves todos... Há alguns assim... Isto é todos os animes... E essas coisas... Eu vou entender... Isto é bem assim... Sim... Há uns que já... Já dá agora... Já chegou lá... Já chegou lá... E agora vamos vir aqui... Ah pá... Espera aí... Tu me fizeste estes paninhos... Mentira... Mas tu fazes coisas muito diferentes... Fazes em pano... Fazes em pino... Fazes em cartão... É lá... E aqui... Temos estes desenhinhos... Que és tu que fazes também... Sim... Quer dizer... Ele não faz nada... Basicamente... Ele ajuda... É isso... É isso... Ele dá apoio moral... Sinceramente... Bem... Isto é o quê? Isto são... Envelopes de mistério... Com... Printes ou stickers com defeitos... Ah ok... Coisas que não ficaram a 100%... As coisas com muito giro... Com o teu logo ali... Está muito engraçado... Está topo... Olha... Todos os meus parabéns... Obrigada... E... Mais eventos... Alguma coisa aí... Vou fazer... Lura no Barreiro... Daqui a um mês... Ok... Não conheço... Vai ser a primeira edição do evento... Ok... E vou fazer o Iberanime no Porto... Iberanime nós vamos lá estar... Se Deus quiser... Vou estar à espera de resposta do Rô Lisboa... Do? Rô Lisboa... Rô Lisboa... Também não conheço... Lá está... A gente também não consegue chegar a todo lado... Mas... Iberanime garantidamente... Se Deus quiser... Estarei lá... Não sei muito bem... Associado... Associado... Um bom trabalho... Vai... Divirta-se... Os nossos queridos amigos da Mia Project... Atenção... E eles estão ali todos... A gente já vai falar com eles... Olha... O que é que temos aqui? Ajudem... Noodles... Sim... Isto é giríssimo... A minha filha farta-se me disto... Pois... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Que gatinho é este? Não... Isto é muito giro... Eu nunca tinha visto este gatinho... O que é isto? É uma espécie de figura articulada... É sério... É muito giro... De plus... Lá está... Eu te desculpo sempre coisas incríveis... Latinhas de Pokémon... Pikachu... Olha que giro... Lá está... Eu nunca vi estas coisas... Isto é a primeira vez que eu estou assim... A apanhar... Isto é o do Alice, não é? É... Oh... Exatamente... Mish... Mishia... Mishia... Também aqui... Bonequinhos tipo... Androids... Sim... São bonecos aleatórios... Ok... Mas isto é por... Ou seja... Tu não sabes o que vem lá dentro? Tem... Assim... Pode calhar... Ah... Mistério... Ok... Muito fixe... Muito fixe... E depois como podem ver... Tem aqui muitos autocontezinhos... Isto parece um aquário... Olha que giro... Um Pikachu... Pocamons... Muita giro... Importante... Depois tem aqui... Umas portas-chaves... Estava a ver assim... Alguma coisa que eu conhecesse bem... Não é? Isto é tudo... Pocamons... Isto é... Isto é o que? Ah... Estes são dos signos... Ah... Ok... Pois... Eu estava a ver aqui... Realmente... Tem o seu peixe... Capricórnio... Está muito giro... E agora vamos ver aqui... Pois... Os vossos t-shirts... Que vocês têm aqui... Já agora... Minha estimada... Está tudo bem consigo ou não? Estou bem... E tu? Como é que estás? Ah... Alergias... Isto não vai lá... Isto aumenta a exame... Tem alergias... E onde é que fizeram? Por baixo de uma grande árvore... Caguei... Estás só a espelear ele... Teste a aguentar... É... Mas é assim... Mas a sombrinha valor aqui... Olha... Este ventinho é tão bom... Mais projetos... Como é que é? Onde é que vamos estar mais? Alguma coisa assim... Previsão? Não... Nós estamos a ver se conseguimos fazer o Aniaki... Ah... Isso é um clássico... Sim... Um clássico... A escola agora está a mudar... As pessoas... Portanto... A direção... E então... Não nos podem dizer nada... Até o próximo mês... Pronto... Mas em princípio... Vamos lá ver... Espero que eles também entendam que vocês têm feito um grande trabalho... Sim... Pronto... Olha... Gostei muito de vos ver... Divirtam-se... Obrigada... O Alergias agora está a cadeira... A gente não pode se enfocar... Está concentrado... Um beijinho... Obrigada... Obrigada... Como podem ver... Isto está muito fixe... Portanto... Isto tem aqui um espaço muito agradável... Olha... E agora vamos ver aqui mais uns amigos nossos... Lá em baixo é a zona dos comos e bemos... Temos aqui que é o... Quem crafta... Que é aqui o nosso estimado... Tem sempre aqui umas coisas muito fixe... Pá... Está tudo bem... E aí está o quem crafta... Que a gente já os filmou... Num evento... Ou foi o Veranino... Ou foi o Comic Con... Não... O Ibaranino está no Porto agora... Pois... Exato... Então está tudo bem... Está tudo... Está tudo... Vocês não são da equipa não? Sou da Margem Sul... Ah... Estão na Margem Sul... Estão em casa... Estão a jogar em casa... Isto assim é que é bom... Isto assim é que é bom... Então já agora vamos ver aqui mais uns trabalhos deles... Está... Já estamos um bocado desfalcados aqui... Graças a Deus... É bom sinal... É bom sinal... Esta é a de Demon Sawyer... Aquela que tem aquele coisinho na boca... Bolinhas do... Pokémon... Só sobraram duas já... Vai... Maravilha... Maravilha... Pois isto aqui é para tirar brindos... Exatamente... Exatamente... Portanto põe-se ali uma... Uma moedinha... Um carácio... Um euro... E depois sai um brindezinho... Estamos na Feira Popular... Lembram-se? Grande clássico... Portanto... Temos aqui o Game Boy Pokémon... Ah... O emblema do Glorioso... O da direita... É o da direita... Meus amigos... Meus amigos... Não se não confundam... Portanto... Depois temos ali... Estava a tentar identificar... Mickey... Minnie... Aquele é o... Aquele é o... Xixão... Xixão... Exatamente... É que não é o que anda sempre com a pilinha à mostra... É... Pois... Exatamente... Está a ver... Isto está top... Isto está top... É um Xixão também... É bom... O Xixão é o maior... Já estou a gostar dele... Só por isto... Isto está muito giro... Vocês veem aqui coisas muito giras... Isto são coisas também que vocês podem fazer... Umos stickers... Mas também podem fazer... Exatamente... Alguns deles são desenhos... Está aqui... Exatamente... Lá está... Temos aqui o rabiosque... Exatamente... E o rabiosque... E depois isto é um quadro... Em... 3D... Lightbox... Ah... Como fica... A noite... Não dá para ver... Isto está incrível... Vendo a trabalho... Isto está muito giro... Muito giro... O resto, meu amigo... Temos mais alguma iniciativa aí... Algum eventozinho... Ora... O próximo sobre... Vejam só o profissionalismo... Vale... Está... Podemos tampar e tal... Mas... Isto é outro nível... Isto é outro nível... Eu ando aqui com o meu... Que me ofereceram ali em cima... Está a ver... Está a ver... Está a ver... Isto é outro nível... Vale... Então o que é que vamos fazer mais? Vamos... Agora temos o Bananime no Porto... Ah... Maravilha... Estamos lá... Sempre... Para fazer peças até lá... E esperar que os cheguei... Pois... Porque o Bananime temos que carregar a sério... Sim... Exatamente... Exatamente... Que maravilha... Gostei muito de vos ver... Igualmente... Bom trabalho... Obrigadíssimo... Olha meus amigos... Estamos aqui com... Com os nossos amigas da Alex Brushes... Que tem sempre aqui umas coisinhas também... Muitas giras... Como podem ver... Isto é postaizinhos... Não é? É... Falar... É bem de coração de parede... Ah... Está boa... Está boa... Gira... Portanto... Tudo feito por ti... Sim... Espetacular... É com papel à aguarela... Ah... Ok... Como podem ver... Nada... Nada de gatinhos... Portanto... E depois temos aqui... Já... Bem... Já vi ali um que está espetacular... Temos aqui de animais... Duckies... Mais uma vez gatinhos... Ninguém gosta... Nadinha... Cat Diary... As frutas... Depois temos aqui umas caixinhas... Não é? Isto é para quê? Para guardar... Ah... Então isto não é caixinha nenhuma... Não... É... Isto é um bocadinho... Eu só dou barraca... Vamos ver agora... O que é que tu me mostres... Ai... A fita adesiva... Ah... Que giro... Isto é dos coelhos... Muito giro... Ok... Pronto... Já percebi... Portanto estas caixinhas... Exatamente... Depois como podem ver aqui nestes portas... Estão a fechar aqui um... Fabuloso... Sem face... E o calcifer... Psss... E ao lado está... Ah... Ah... Quem é que... Pá... Tenho lá tantos em casa... Fala isto... E o assim... Tudo bem... Pá... Fogo... Muitas gires isto... Estes são muitas gires... Caso... Adoro... Adoro... Muito bonito estes... Muito bonito... E tu... Como é que estás? Tudo bem... Bem disposta? Sim... Mais um evento... Exatamente... Está a correr bem... Espero eu... Aqui também não está muito calor... Aqui está fresquinho... Está a sombra... Pronto... Está a calorar mesmo... Exatamente... Então e mais eventos... Estamos em perspetiva... Ah... Pô... A sério... Parabéns... Parabéns... Olha... Diverte... Obrigada... Que giro... Ah... Ok... Brownie... Cheesecake... Olha que giro... E depois tem aqui também... Uma figura... E tem aqui... Vários porta chaves... Como podem ver... E agora... Especialmente aqui... Para a filha... Reparem bem... Temos aqui uma Ladybug... Olha que giro... Como podem ver... Ah... Estes são os cheesecakes... Filadélfia... Grãos de baunilha... Olha que giro... Está top... Você faz? Sim... Que maravilha... Que maravilha... Temos aqui depois também... Ah... Sophie... Exatamente... Muito giro... Depois temos aqui umas bolsinhas de Jujutsu Kaisen... Ah... Estão muitas giras... Isto aqui é... Já vi os sabores... Chocolate... Azuki... O que é azuki? Feijão... Feijão... Que giro... E batata doce... É pá... Muito engraçado... Aí você também faz... Um festínio... Muito giro... Muito giro... E já agora vamos aqui conhecê-la... Como é que se chama? Ah... Cheiro... Que é da... Primeira vez... Primeira vez... Que maravilha... Mas... Primeira vez... Uma banca... Ou a primeira vez... Neste evento... Ah... Neste evento... Ah... Neste evento... Ok... E onde é que vai estar mais? Algum sítio onde vai estar mais os eventos próximos? Estoril... 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 Ok... Não conheço... Ah... No mercado... Ok... Muito bom... Obrigado... Muito obrigado... General... Está aqui a ajudar... Michel... Michel... Are you going to play? Let me see if you have lucky... Olha... Ok... Vamos ver aqui... Michel a jogar... Já está... Já começou... Ainda não? Já... Ah... É para apanhares... Ok... Do meio vai para a esquerda e para a direita... É... 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 Ai... Michel... Ai... Ai... Vamos a ver... Agora é o que é que vem lá... Agora é para baixo... Acabou o tempo... Acabou o tempo... No primeiro... No primeiro... Agora é para baixo... É... Está feito... Oeeeee... É... Vamos para o final... Vamos ver o número... Michel, can you show us? Let us see. Ah Michel, mostra. Show Michel. Show the price. Four. Um quatro. Um quatro. Um pin e um sticker. Choose filha. Choose one pick. Espera aí, qual é que ela vai subir? And the sticker. And the sticker. Show me which one you want. Just point. That one? Michel, show us what you got. Let us see what you choose. Show us your pin. This one? Let me see. Let me see what you got. Wow, amazing. And the pin. Wow. Good choice. Congratulations. Now my friends, we have two men here. E como é que chamas? Miguel. Miguel, e tu? Lucas. Isto aqui não é do Super Mario? Não. Não, parecia que era o Mario e o Luigi. Mas é dos vossos nomes. É do Pokémon. É do Pokémon. Ah, vocês são feitos de Pokémon. Então agora aqui entre nós. O que é que vocês já pediram ao pai? Dragon Ball. Ipá, vocês gostam Dragon Ball? Eu gosto muito. É, mas não é. Eu já vou agora perguntar ao pai se gosta também. É mãe? Não sei. É mãe? Vejam o Arte Esperado do pai. O Arte Esperado do pai, é? É, é isso, é isso. Está tudo certo. Está com o Arte Esperado. Mas atenção, uma camisola do Belenso, pá, merece sempre aqui consideração, pá, Mítico Belém. Não é doce, não é doce. Vais a ver a sorte? Já está. Já está. Já está. É? Vamos a ver. Estou-me estimado. Como é que é? Já tem ali uma prendinha eles? Já para um. Já para o outro. Para ficar igual. Aí tem que ser. Vais escolher, já sabes? Estás indeciso. Pensa bem. Aproveita. Uma pequizinha gira. É? Hã? Ah, divertam-se. Obrigada. Agora vamos ver. Vou fazer aqui um ferro para vocês conhecerem isto. Como podem ver, vamos sempre andar. Depois vou por aqui uma música fixe. Vamos apanhar. Muito fixe. Com as banquinhas. Top, top. Seu. Muito gira. Como podem ver o movimento. Isto está muito giro. Está muito giro, pá. Posso filmar? Isto não há. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Posso? Apenhou. É assim, a gente vai a filmar e depois apanhamos aqui um peixe de cospeiros maravilhosos. Olha para isto. Ah, vocês estão giros, mano. Beleza hoje. Estás a fazer de quê? Estamos só de palhaço, é? Estás só. Estamos só de giro, pá. Vocês estão top. E tu como é? Deus. Vocês estão fangosos. Isto é. Five Nights at Freddy's, não é? Olha. Divirtam-se. Muito obrigada. Bem, meus amigos. Temos aqui uma gangue. Isto está incrível. Estão todos top. Vamos começar aqui pela esquerda. Miguel. Miguel. Estou a fazer de quê? Conta. Ganda Catana. Estou a fazer de ringo. Estou top, meu. Ganda Catana. Eu acho que tenho lá uma igual. Não é igual. É de outra cor. Estou a ver quem é. Eu já te digo. E tu? Como é que chamas? Quem é vai querer o celular, não? Já te filmei. Dependendo por dentro. Estás a fazer de... Ah, mas vem. Estou a fazer de frente. Ei, calma. À casa. Ah, já sei. Já sei. Meu. E agora? E por isto? Está incrível. É. Eu já sabes quem eu sou. Claro. Exatamente. Exatamente. Já te filmei aqui 10 vezes. Já perdi conta. Mas tu tens cada vez melhor. E por isto? É. Uma versão japonesa. Está muito boa. Mas tem uma coisa. Está. Isto não é muita coisa. Mas mesmo assim está... Está. E tu? Eu sou o Rafael. E sou... E faço de Rimuru Tempest. Ah, já sei. Já sei. Agora é Slime. Está top. Está top. Agora temos aqui uma princesa. Conta. Match up. Estou a fazer cosmo. Nene Kuzanagi do Project 6. Está top. Está top. Obrigada. Está top. Estás agressivo. O que é isto? Rodrigo. Dennis Kennedy. Resident Evil. Resident Evil. Mais. Espetacular. Mostra lá essa faca. Está. Espetacular. Está top. Todos lindos. Parabéns. Já vos vou filmar. Já vos filmei. Não é que não. É negar. Só por teres esse capacete. Como é que já fazes? Hã? Como é que já fazes isso? Benjamin. Estás a fazer de que Benjamin? Ah. Estou aqui para me divertir. Ah. Mas isso é o quê? É o quê? Ah. É a minha armadilha. Pois tu fizeste? Aham. Parabéns. Parabéns. Top. Parabéns, é? Meus amigos. Temos aqui o nosso querido amigo Peter. Está mormar aqui neste homem. Pô. Às vezes há samurai, meu. Pois é. Pô. Está top. Está top. Vejam estes pormenóis deste homem. Espetacular. Pô. Incrível. Vais a participar ali, não vais? É verdade. Vamos lá ver. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Se eu fosse júri, diz-me sobre não. Nunca se sabe. Eu já meti lá qualquer coisa de baixo também. Agora eles têm que ir lá buscando. Exatamente. Vida. Gostei muito de ver, é? Vai. A gente já fala. Até já. Temos aqui um triufo. Está lindíssimo. Vamos começar aqui pela esquerda. Como é que chamas? Nicole. Vou dizer de quem é Nicole? Lidia de Pires. Toda de presa. Há manada. Não há armas. Não há nada. Nada. E tu? Eu sou a Carolina. Eu estou a fazer cosplay de nanófila. Uau. Está top. Essa camisola. Claro. Isso não é David Ball. É dos meus amores. É dos meus amores. É. Mas cheguei lá. Eu estou a fazer cosplay com os metal-pombas. Dorf e Tannet. Uma vibe assim. Vampiros. Mais ou menos. Qualquer coisa. Isso aí. Vai lembrar vampiros. Está grande a trabalhar. É muito bom. Olha. Dou-vos os parabéns. São os três lindíssimos. Está. Diver-se. Bem. Meus amigos. Estamos aqui com um quarteto maravilhoso. Vamos começar aqui pela esquerda. Posso? Já vou a vocês. Como é que chamas? Estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Estás. Incrível. Está incrível. Bem. E tu estás com uma classe desgraçada. Como é que chamas? Estás não com nada. É o Lloyd. Olha por isto. Vocês dois ficam incríveis. Top. Top. Mas agora. Agora. Olha por isto. Duas princesas incríveis. Vamos começar aqui pela esquerda. Como é que chamas? Estás a fazer de quê? Conta. O que é que estás a fazer? Estou a classe playa de quê? É da minha. Ah, espera aí. Estás cá. Este é o teu nome. Não é Alice. Alice. Estás a fazer de quê? Estás a fazer de quê? Estás a fazer de Rizze. Rizze. Isto é de onde? Tens que me ajudar. É de onde? É um anime? Vocaloid. Vocaloid. Ah, eu conheci a Hatsune Miku. Estás muito gira. Está top. E agora vamos vir aqui à esquerda. Como é que chamas? Inés. Inés. Estás a fazer de Hatsune Miku, não é? Sim. Pois eu esta sei que a minha filha, ela é uma coleção de Hatsune Miku. Está incrível. E para esses pratos? Mostra lá. Muito gira. Olha. Muito obrigado. E divirtam-se. Obrigada, irmão. Principalmente a parte de baixo. Mas ainda não cheguei lá. Mas eu vi que isto deve ser aqui um triunfo favoroso. Hatsune Miku. Não pode ser. Hatsune Miku. Versão masculina. Ah, porque isso quer dizer que ela tem sempre aquelas trancinhas. Enganaste-me. Prontos. Vai, mete-nos. Chamo-me Rafael. Rafael. Estás a fazer de Hatsune Miku, versão? Masculina. É assim, a minha filha tem uma coleção de Hatsune Miku, mas por acaso ela nunca me tinha falado que havia essa versão. Engraçado. Mas está muito giro. Obrigada. Está top. Bem, depois temos aqui. Isto é incrível. Bem, em primeiro lugar deves estar com um calor. A sério, ouve. A sério. Como é que te chamas? Eu chamo o Carl. Estou a fazer forçutinho da minha O.C. A mais. Ah. Mas estás muito giro. E para isto? Isto é incrível. O que fizeste? Mandaste-te vir? O meu pai comprou no caso. É para. Está muito giro. Mas está lá, Carl. Está top. Ouve a sério. Muita giro. Parabéns. E agora aqui. Também estás lindíssima. O que estás a fazer? Conta-me. Eu chamo Gabriela. Eu não estou a fazer cosplay. Mas estou a fazer um outfit baseado na Hello Kitty de Sérgio. Hello Kitty? É. Vai ser-te um giro. Mas está lá. Vira lá. Aposto a ouvir agora o que eu estou a ouvir e é Hello Kitty. Está muito giro. Olha. Divirtam-se. Até à próxima. Obrigado. Bem, meus amigos. Temos aqui um quarteto que está inacreditável. Olha por isso. Temos que estar aqui pela esquerda. Matches. What's your name? Ah, English. What's your name? Willow. What are you doing as a cosplayer? I cosplay Yelan from Genshin Impact. Ah, Genshin Impact. Ok. Amazing. The Pizza Hut version. Ok, ok. Amazing. Amazing. Your hair is... Thank you. E agora temos aqui já uma conhecida lindíssima sempre. Hi. Eu sou a Fipa. Eu estou de Mary Diomori. Mary Diomori. E... Isso. Isso é um quê? É um anime? É um jogo. 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 Sério? Vai ver isso. Estás lindíssima como se... Ah, top. Pois é. E bem. Sério, olha por isso. Eu sou a Diana. É o Hua Cheng. No official place. É um anime chinês. É um Dung Hua. Sei lá. Veio. Estás vestido de mão. Mas está lá atrás. Tens uma capa, não? Não. Há uma trança. É bem. Essa trança está top. Estás lindíssima. Isto. E agora bem. Olha por isto. Este é um jogo. Isto é um jogo. Está incrível. Eu sou a Joao. Estou de Nyan Dark Knight. Nyan Dark Knight. Jogo. E anime. E anime. Estás incrível. Mas é um outfit que eu arranjo. E tens uma vantagem assim... Não. Eu não sei mais vantagem. Porque é o calor. Estás mais fresquinho. A capa. Já vi aqui uma jovem coitada com peluches. Estou vestido de peluches. Aquilo é muito bem. Está lindíssimo. Lindíssimo. Vento vinha. Exatamente. Acondicionado. Gostei muito de vos ver. Obrigada igual. É fun. Meus amigos. Temos aqui um cosplay. Simplesmente lindíssimo. Maravilhoso. 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 E tudo de ritmo. Ah. Mas tu que fizeste? Estes foram nós todos? Sim. E o fato. O fato da mãe? Sim. Mas está lá atrás. Tens caso. Está muito giro. Pai anda trabalho. Pô. Padre-nos parabéns. Pá. É sério... Vais partir para... Obrigado não. Não. Olha que eu acho que tu vias. Eu acho que tu vias. Meus amigos estamos aqui na zona de cosplayers com os cosplayers maravilhosos. Vocês estão incríveis. Obrigada. Lá vê se eu chego lá. Eu acho que... Genshin Impact. Genshin Impact. Como é que chamas? Lisa. Genshin Impact. Estás lindíssima. Olhe aprendes. Está incrível. Estás lindíssima. Depois aqui temos... Espera. Eu estou a ver o nome. Eu sei. Eu sei. Aquela que tem aquele cunho na boca não é? Demon Slayer. Exato. Certamente. É Lesico. É... Que bloqueio. Como é que chamas? Lesico. Eu e Maria. Maria. Sim. Tens uns olhos lindíssimos. Obrigada. Incrível. Estás. Lá está. Tens aí o coisinho para pôr. Não falha. Não falha. Mete lá. Já agora. Eu agora não consigo pôr. Ah ok. Sim. Mas dá tudo. Como podem ver o cosplay está completo. Olha. Vocês estão lindíssimas. Vão participar? Sim. Vão fazer uma foto. Boa. 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 Vou ver se vou filmar. Obrigadíssima. Um grande beijinho do concurso e do desfile que vai haver. Temos aqui uma cara já muito conhecida nossa. E depois temos aqui maravilhosos cosplayers. Agora vou começar aqui pela. Como é que te chamas? O nome real eu não te faço. Não. Tenho nome. Tenho nome. Depois dizes o que estás a fazer. O meu nome é Moto. Estás a fazer de quê? Vou fazer Tsukishima de Haikyuu. Já sei. Não sei quem é. Eu este coisinho também já conheço. E agora ele disse que eu nunca o conheci. Ah. Araki Kent. E o teu nome? Tu não? O meu nome não me lembro. O teu nome? De lado. Estás top. O que é que estás a falar? Conta lá. Estou a fazer de Tsukishima de Haikyuu. Ah. Eu não chegava lá. Mas está incrível. O leque está lindíssimo. Obrigado. Está top mesmo. Está top. Está top. E agora temos aqui. Olá. Lindíssima. Estava a ver se chego lá. Hummm. Não. Não chego. Como é que te chamas? Seri. Estás a fazer isso? Estou a fazer de Mikan Danganronpa. Ah. Estás lindíssima. Mas isso é uma lesão ou é do cosplay? Não. É do cosplay. Às vezes já me enganei mesmo. Não. Quer dizer. Isso é uma lesão. Ah. Isso é mesmo? No dedo. Nas paradas. Estás cá em força. É o que interessa. Vá. Um grande beijinha. E agora mais uma vez. Estás boa? Sim. Para quem não te conhece ainda. Apresenta-te. Meu nome é Bruna. Estou a fazer cosplay de Sasha. Exatamente. Está sempre lindíssima. Sempre, sempre lindíssima. Olha. Gostei muito de vos ver. E de vos conhecer. Sim. Diver-te um sã. Obrigada. Olha meus amigos. Estamos aqui já com uma nossa queirinha laroca conhecida. Está tudo bem? Sim. Bem. Estás lindíssima como sempre. Obrigada. Como é que chamas para quem não te conhece? Marine Lancer. E estás a fazer de? Shinobu. Demon Slayer. Como está lá em Sacatão? Está lindíssimo. Olhe para isto. E olha lá. Exatamente. 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 Fuja. Olha para isto. Lindíssima. Olha. Está top. 5 estrelas. Diverta. Um grande beijinho. Agora temos aqui um trio maravilhoso. Vou deixar a princesa para o fim. Match up. Chama-me Becker. Estou de cosplay de Xiao. Genshin. Estás incrível. O pulchezinho que tu vês porque está muito bonito. Está top. Olha. 5 estrelas, é? Agora vá. O que te chamas? Me chamou Elatón. Estás a fazer também de Genshin? Sim. Estás lindíssima. Foste o que fizeste. Compraste ao vestido. Estás lindíssima. E agora temos aqui uma princesa Nezokuchat. Sim. Estás lindíssima. Como é que te chamas? Maria Isabel. Maria Isabel. Epá. Tu estás top. Gostas muito disso Demon Slayer. Gostas? Ainda bem. Olha. Um grande beijinho. Diverte-te. Muito obrigado. Divirta-se. Chegava lá. Meus amigos. Temos aqui 3 cosplayers lindíssimos. Vejam bem. Vais começar aqui pela esquerda. Bem. Tu estás lindíssima. Estás a fazer de quê? Como é que te chamas? Em primeiro lugar? Estou a fazer The Hands on Overwatch. Uau. Foste tu que fizeste isto? Tudo. Sei que sei. Pois está lá. Está inacreditável. Grande trabalho que tu fizeste. Isso também vai. Está topo. Está topo. Estes meus parabéns. Vais participar? Não. Somos juradas. Estes meus parabéns. Ah. Vocês podiam ganhar. Meus protes. E tu? Como é que te chamas? Olá. Sou a Rita. Estou a fazer parte da Beach Sword Fighter. Estás lindíssima. Bem. Um bocadinho de calor. Pois é que estás aqui à sombra? Tenho um chapéu. Pó. Mas está lá. Vais. Fala. Foste tu que fizeste. Ah. Espetáculo. Muito bom. E agora uma carinha laroca também já a nossa conhecida. Está tudo bem? Apresenta-te lá para quem não te conhece. Eu sou Debbie. Estou a fazer Star Life da série The Boys. Da série de? The Boys. Ah The Boys. Já sei. Já sei. Tem uma capa. Mas está lá a capa. Uau. Está lindíssima. Muito bom. Todos os meus parabéns. Vocês estão topo. Obrigadíssima. Bem meus amigos. Temos aqui uma tropa. Vocês vêm de onde? Quimeto. 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 Quimeto da Aiba. Quimeto da Aiba. Quimeto da Aiba. Como é que te chamas? Sou a Ariana. Estás a fazer de quem? Kanao. Está muito giro. Mas estou a essa espada. Epá. Estás topo. Estás com o ar muito sério. Como é que te chamas? Haru. Estás a fazer de quem? Quimeto. Quer dizer, tu não chegava a uma, tem que ser duas. Muito giro. Estás topo. Tu? Sou a Marene. Sou a fazer de Shinobu, a mestra aqui da Kanao. Ah! Esta é a Luna. Está tudo juntinho. Estás aí em cima escondido. Não escapas. Como é que te chamas? William. Estás protegido. Demon Slayer. É uma maravilha. A espada. A espada está com uma amiga amiga. Aaaaaaah. Pronto. Pronto. Eu sou de Protecipo. É daqui. Eu sou de Protecipo. Estás muito obrigada. Meu nome é Alexander. Sim. Estou a fazer de Tominho e o Queguinho de Demon Slayer. O de Protecipo. Tá topo. Ó. Obrigada. Sous a topa de Teco Professora. Bic? Janja. Já o meu nome é Emakou. Está, mistei. Espetacular meu. E aqui? Me chamo Elat e estou fazendo um Ituko versão Halloween, que é fantasma. Não tens calor? Um bocadinho não tens? Estás lindíssimo! Cris, e estou a fazer de Sinov de Demon Slayer também. Também. Vocês não são fãs de Demon Slayer, para não. Não, nada! Eu sou a Matilde e estou a fazer Construir de Uno, que é uma historinha. Mas faltam aí coisas, não é não? Não, é mesmo. É só assim, é fácil. Simples, simples. E tu? Eu sou a Ruth, estou a fazer de Sinov de Demon Slayer. Esse cabelo está lindíssimo! Está lindíssimo! Lindíssimo! Aquela diz que não! Como é que te chamas? Não interessa, como é que te chamas? Estás a gostar? Divirta-se! Temos aqui um trio que mete respeito. Pá, está a gostar. Como é que te chamas? Paulo. Estás a visitar? De Haikyuu. Isto é um equipamento à maneira, pô! Olha para isto! Que giro! Isto aqui é o nome do personagem? É, não. Ou o teu? A de equipamento. Mas olha, ficava muito agita assim o teu nome. E tu? Como é que te chamas? Alex. Estás a fazer de quem, Alex? Nanami Quinto. E o Jujutskies. Jujutskies. Vira-te lá que tu tinhas aí qualquer coisa a esconder. É estranhar. Olha para isto! Isto é homem, pá! E sabes que eu não reparava, não? Sempre reparado. Pá, está topo. Sério, pequeno cosplay. Muito bom! E agora aqui... No ano. Com a bola. Sim. Aí está, portanto. Estou a fazer a gastronomia da equipa. Vocês fazem aqui uma dupla. Sim, eu sou irmão Gêmeos. Irmão Gêmeos. É pá, tá, tá. Também tens atrás o nome da equipa? Sim. Muito giro, muito giro. Olha, vocês estão maravilhosos. Divirtam-se. Obrigada. Olá, muito bem! Parabéns, pá! Parabéns! Parabéns! Como é que te chamas? Riquel. Está topo. Está faz-te bem. Desenrascastes. A gente vai lá. E tu? Como é que te chamas? Surqui. E agora estás a fazer de quê? Estou com a dismissa de Death Note. Ah, Death Note! Olha, acho que nem eu não tinha apanhado hoje ninguém. Pá, muito giro. Divirtam-se, hein? Obrigado. Bem, meus amigos, estamos aqui com um trio... Ei, eu tenho que levantar a câmera. Deu para isto? Pô! Exalta. Bem, espetáculo. Começa aqui pela esquerda. Como é que te chamas? O nome artístico? Não. O nome e depois o nome. O que é que estás a fazer? O marcamento, por exemplo, do The Boucher, The Boys. The Boys. Já apanhei aí um outro cosplay The Boys. Uma senhora que também está aí de cosplay The Boys. Não. Espetáculo. Espetáculo. Tu que não és nada alto, olha para isto. Meu Deus do céu. Como é que te chamas? Rodas. Estás a fazer de quê? The Boys. The Boys também. Que foca. Como é que calor não tens? Coças. Pá, está incrível, meu. Grande cosplay. Boa. Mas com um ar... Como é que vou aí dizer? Guerreiro. É normal. Normal, é? Como é que te chamas? O meu nome é Alice e estou a fazer cosplay da Queen Maeve do The Boys. Também. Vocês veem todos são fãs de Boys. Pá, estás incrível. Top. Dou-vos os parabéns. Vão participar num cosplay não? Não. Não? Não. Mas podiam ir, porque aquilo é divertido. E quem sabe se não ganham. Muito obrigada. Divirte-se. Obrigada. Estamos aqui com os nossos amigos da Chico Cureto. Este é o homem que andava lá no Iberánima a perder a louça toda. Não me parava. E agora temos aqui uma nova... Conta lá. Como é que te chamas? A Silvina. Estamos aqui no Possible. Grande clássico. É que já. Claro. Eu conheço bem que o Possible. Clássico. Clássico. E já agora vamos ver aqui. Eles hoje estão aqui com uma equipa. Esta aqui. Atenção. Vão participar no Cosplay? No concurso? Não? Não. No desfile? Não. Mas estou dizendo no concurso. Está. Concurso. Está. Mas tem aqui um pormenor. Queixinha de elegir os pais. Está top. Está top. Está top. Não. Não. E aí Vamos fazer o lado e vou purificar a minha canta. Depois da direita, depois vou purificar a minha canta e vou colocar na mão do cabo da canta na mão esquerda e depois coloco no lado. Vamos entrar numa sala que é o Smash Bro, só que isto está um bocadinho finhadinho. Vamos lá ver o que é que se passa aqui, o que é que temos aqui. O que é que se passa aqui, meu general? Está tudo bem? Olha, o que é que se passa aqui? Pois é. Já foram ver as festividades da PBL e a nossa loja que abriríamos há pouco tempo. A sério? Vamos levar na que é. Já que a malta está a chegar com isto é Wii. Não, é Switch. Os nossos socialistas. Está muito bom e aqui? O que é que temos aqui, Julio? Olha, eu estou a conhecer a Gala Mola. Eu estou a conhecer a Gala Mola. Eu estou a conhecer a Gala Mola. É, é, é. É da Patrícia e da Cássia do Bevereiro. Claro, só podia ser. Está aqui muito divertido e aprende-se. Tudo bem? E bem, isto é o vosso programa sempre? Temos vários. Narcana, One Piece, Pokémon, Commander, qual? Aqui temos Jogia, temos One Night, Mario Kart, Smash. Está de Pokémon. E onde é que vocês estão? Onde é que tens aqui a moral? É Rua da Corduaria, 55A. Rua da Corduaria. Rua da Corduaria. Dá para fazer um pequeno, sim. Um parecer. Muito bem. Está aqui mais uns popzinhos. Uma paredezinha de tops, com mais uns catinhos e uns pokamodos. Olha o eco. Deixa eu ter lá aquilo. Vamos continuar aqui a merda. Agora, com licença, o que é que se passa aqui? Posso? Com licença. Vamos ver o que é que se passa aqui. E lá. E temos o Ox Crew. Vamos tentar perceber aqui o que é que se passa aqui. Com licença. Ora, com licença. Ah, aqui é para jogar. Vou estar. Vai, temos aqui. O que é que podemos jogar? Aperta o fio. Ah, isso é fiche. O que é que se moveu? O que é que monstay viu? Vamos apanhar aqui estes jovens na batota. Ora, boa tarde. Boa tarde. Podemos apanhar aqui na batota? Não. Posso sim. Vai haver porrada? Pois eu não sei. Estamos a tentar. É pá, também não vos posso ajudar. Não preciso nada disto. Quem ainda estou? Deixa lá ver se o personagem... Exatamente. Aí está. Vamos ver os personagens. Agora vou só tentar apanhar aqui. E pá, vocês têm muito para onde escrever, caramba. Ah, o Sonic. O Sonic eu conheço. O Sonic. Sei lá. O Mega Man. É pá, sinceramente. Olha, o Kazuya. Acho que aquele era do Street Fighter. Ora, vamos lá ver agora. Vamos lá ver. Quem és tu? Sonic? Eu sou o Mario. Eis o Mario. O Sonic, velho. Não me leve a maus. Eu torço para o Sonic. É uma corrida, velho. É corrida ou é porrada? Sim. Não me fascina. Não, isto tem que ser porrada, irmão. Só porrada. É porrada, é porrada. É porrada, vai. Vamos a isso. Aí está. Vai ficar aqui o dia todo. Ah, tá. Ah, tá. Pronto. Ora bem, meus amigos, já agora vamos só aqui apanhar-vos de frente para o vídeo. Como é que chamas? Um. E? Tá. 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 Fixo, não está? Fixo, não está? É pá, que maravilha. Olha, divirtam-se. Obrigada. Ora, meus amigos, temos aqui mais um grande combate. Vamos lá aqui ver aqui só um bocadinho da batatada. Vai. Vamos aí nos buscar. Um. Dois. Três. Vai, vamos lá ver. Aí está. Vocês já jogaram isto ou não? Já. Eu jogo totalmente. Já estão batidos nisto. Já agora dizem o teu nome em quantos jogos? Eu sou o Bernardo. Mas gosto de me tratar por Lenny. 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 Sim senhora. E tu? Eu sou o Alex. A minha tag é a Suplex e eu costumo jogar Barcelona. Sim, sim. Vamos a isso. Mas, caras, é pá, divirtam-se. Obrigado. O que importa é isso. Não há eventos sem quem esteja aqui a dar corpo ao trabalho, não é? Ao manifesto. É verdade, é verdade. E eu e uma equipa grande aqui do Festival da Juventude. Já vi que você é de Almada mesmo. Almada mesmo. Então trabalha aqui. Eu trabalho mesmo aqui na Casa da Juventude. Já agora, como é que se chama? Selling. Diga-me uma coisa. É comum a ver aqui este evento? É ótimo. É fantástico. Mas costuma haver mais aqui? Ou é só… Costuma haver outro tipo de eventos. Este aqui foi o primeiro. É o primeiro. É o primeiro e espero que seja o primeiro de hoje. Está a gostar? Estou a adorar, adorar. Uma experiência de giro, não é? É, não. Está sempre espetacular. Olha, a menina bem que gostou. Está a gostar? Sim, estou a adorar. E também gostei muito de conhecer e olha, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora em nome da Câmara da Almada também para todos. Obrigada e agradeço em nome de toda a equipa, dos meus colegas, colegas… Pois que eu já vi muitos com essa camisola. Com esta camisola da Almada. Exatamente, exatamente. Estamos todos aqui e estamos muito felizes por este dia. Ana Célia, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.